Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Olha só, hoje a TV Assis City, nesta manhã de domingo, está acompanhando aqui na Chácara da Sabesp, na cidade de Assis, o primeiro campeonato José Roberto, o campeonato de futebol que está sendo realizado aqui, muita gente hoje participando dessa competição. O Juninho, que é liderizador, vai falar pra gente o motivo desta grande festa hoje aqui na cidade de Assis. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos da Assis City, o pessoal de Assis, da região, com muito orgulho que a gente recebe vocês da Assis City aqui. É um campeonato que a gente vem realizando já faz 60 dias, que nós estamos fazendo, elaborando esse campeonato. E como surgiu o nome do José Roberto Besson, que é um cara que fez 40 anos de Sabesp, então nada mais justo de fazer essa homenagem pra ele com 40 anos de empresa, uma empresa que abastece totalmente a população de Assis, uma empresa responsável pelo saneamento de Assis e do estado inteiro, né? Então ele é um cara que sempre nos apoiou, queria agradecer muito a todos os patrocinadores que nos ajudou, a Malta, a Casa Avenida, a Elétrica Forte, todos e todos mesmo, sem esquecer nenhum, né? Que sem o apoio desse pessoal a gente não conseguiria realizar esse campeonato. Juninho, quem são os atletas que estão aí competindo? O pessoal são funcionários da Sabesp, sócio da associação Sabesp e alguns convidados, né? São seis times, onde nós fizemos todo mundo contra todo mundo, classificou os quatro melhor e hoje está sendo feito a semifinal e final. Tem premiação aí? Como que é? Tem premiação de troféu, só troféu e medalha mesmo. É mais para ter uma confraternização mesmo entre o pessoal que joga aqui, com a gente aqui. Legal, vai lá, o pessoal está te esperando, vou falar aqui com o homenageado, né, deste dia, né? Pode ficar de óculos tranquilo, o Zé Roberto Besson está aqui, vai falar para a gente. Zé, como que é, né, para você estar recebendo uma homenagem dessa aqui hoje na Chácara da Sabesp, né? Muita gente participando, apoiando, claro, incentivando também o esporte, né? Bem, eu acho que no fim do ciclo, né, da Sabesp, depois de 40 anos, eu fico muito honrado, muito contente com essa homenagem, eu não esperava, né? Eu sempre estive do lado do esporte, do lado dessa Chácara, que também foi em paralelo com a minha atividade profissional, essa Chácara, sempre que eu pude, eu participava, eu participo e participei. Então, eu acho que foi uma ideia, uma ideia do pessoal que realmente me deixou muito contente, muito deseado. E a festa é completa, não tem só bola, não, estou vendo ali que tem churrasco, o pessoal já está ansioso aí para morder aquela carne, né, tomar aquela cerveja. É, eu acho que o fechamento é com chave de ouro, né, hoje é a final, o pessoal está aqui com as suas famílias, né, eu acredito que na hora do almoço vai ter mais ou menos umas 200 pessoas, então é o fechamento com chave de ouro. Foi um torneio bastante equilibrado, onde o futebol, né, a competição prevaleceu, não teve nenhum outro tipo de problema. Infelizmente a chuva, né, ela é boa, ela é muito bem-vinda, mas alguns dias ela até atrapalhou um pouco, mas realmente eu acho que o fechamento é com chave de ouro e espero que seja esse o primeiro de muitos outros campeonatos para essa integração, que eu acho muito importante. No momento que o país passa hoje, né, no momento de grandes problemas e tal, eu acho que uma confraternização dessa, num domingo de manhã, onde você traz 200 pessoas, eu acho que tem que ficar marcado e tem que ser muito bem, é, agradecer imensamente tudo isso. E vem caçando, bate uma bolinha, não dá aquela enganada? Não, rapaz, eu já fiz muito isso, agora tem prótese num joelho, tem que colocar no outro, mas eu ainda vou brincar um pouquinho, não em termos de competição, mas pelo menos para desopilar um pouco. Só para dar aquele pontapé, né? Isso, é isso aí. Tá certo, obrigado, parabéns aí pelo homenagem. Eu que agradeço vocês pela reportagem, pela correção, né, e dizer que essa besta sempre está à disposição de todos aí para aqueles que precisam. Tá certo, muito obrigado pelas informações, é isso aí, vocês acompanham outras informações no nosso site, no portal Assisit. E olha só, o pessoal está aqui no fundo, batendo aquela bolinha, participando então do primeiro, né, a semifinal e a final do primeiro campeonato José Roberto Besson, aqui na Chácara da Sabesp, na cidade de Assis. Um grande abraço e a gente volta em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho